A educação do país está ruim. Está ruim a educação infantil, que eu acabei de falar aqui, dizendo de uma pesquisa séria, feita inclusive pelo MEC, feita pela Fundação Carlos Chagas, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelo BID, mostra que a educação infantil, creche e pré-escola está péssima nesse país, reprovada nesse país. Se me perguntarem o que foi feito nesses oito anos do governo Lula que melhorou a educação do país, não tenho o que dizer, senadora Monsanta. Eu posso dizer que mais jovens entraram na universidade. Eu posso dizer que algumas escolas foram criadas. Eu posso dizer que o Fundeb foi criado. Mas a educação melhorar, a qualidade da educação melhorar, os jovens aprenderem mais, isso não foi dito. Isso nós não temos. As pesquisas indicam que a educação continua ruim no país. Então a educação não é só construir escola. A educação não é só botar o ônibus para carregar a criança. A educação não é só comprar equipamento para a escola. A educação se faz se nós tivermos um professor capacitado, ganhando bem.